Ei Tiago, tu pensa que eu sou seguro, né boy? Pra ligar pra mim só quando tá no prego? Que é isso, meu amigo? Aliás, meu irmão, quebre só essa aí pra mim, por favor? Tu só fala com o cara quando precisa? Tu devia valorizar mais todas as amizades, pô. Não é qualquer amigo que vem fazer uma chupeta em tu no motel uma hora dessa, não. Claro que não, macho. Aqui é casa de vida ou morto. O motel não aceita cartão e o marido dela já descobriu que a parz está vindo até pra cá, já. Meu irmão, tá mais sumido que o dono da Bras Company, ó. Claro, tu não precisou mais de mim, né? Tu não só ligou quando precisa? Como é que o cabelo aparece? Era até isso que eu ia ver com tu. Tem como tu me desenrolar mil pra trinta dias? Nem pra amanhã, que eu sei que você não paga. Quer, são. Então desenrola pelo menos um cartão? Foi pior. Emprestar cartão é a mesma coisa que dinheiro, meu filho. Quando chegar o dia da fatura, cadê você pra pagar? Somme que nem o mestre dos magos. Nem pra mandar dar uma pisa em tu, eu acho. Fala, pai. Fala, meu amigão. Não, pra você tá lembrando de ligar pra mim ou mandar uma mensagem, eu já sei o que é. Escute, tô precisando colar em você nessa festa. Lá vai estar uma bichinha que eu tô querendo pegar ela. Aí eu vou impressionar ela no teu camarote. Dá certo? Poxa, dá certo demais, homem. Contem comigo. Ah, pois, fechou. E o ingresso, como é que eu faço pra pegar? Na hora da festa, você passa na bilheteria e pega. Ah, tu deixou no meu nome, foi? Não. Você chega lá, faz o pico e pega. Compra, normal. Camarote, aí quando chegar lá, eu mando uma foto pra você no WhatsApp, aí você vai e posta. Pra parecer que você tá lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.